Me desculpa papai, me desculpa mãe Hoje eu vou falar pro chefe da cintura ignorante Confesso me apaixonei, confesso me apaixonei Quando eu conheci os pais, fui logo pro setor Vem o DJ e de quatro me botou Me desculpa papai, me desculpa mãe Hoje eu vou falar pro chefe da cintura ignorante Ela sentou, ela rebolou, ela quicou e quicou sem parar Ela sentou na pica do chefe, na pica do chefe Ela quer sentar e quando ela sentar na pica, senta para me instigar Agora nós dois gozou, vou bolar, um pra nós fumar Olha, tu traga, tu prende, tu passa, segura a fumaça e depois solta Olha, ela entra na brisa, ela chama, espécie na baguidinha Quer dar, senta diva, garoto, só quer pra não se machucar E depois senta com o fio, se eu vou fazer ela gostar Me desculpa papai, me desculpa mãe Hoje eu vou falar pro chefe da cintura ignorante Mas desculpa papai, me desculpa mamãe Hoje eu vou falar pro chefe da cintura ignorante Com café, com café, com café, com a panchane Quando eu conheci o espaço e logo do seu corpo Vem o DJ e de fato me botou Mas desculpa papai, me desculpa mamãe Hoje eu vou sapos, dois sapos, dois sapos Ela sentou, ela rebolou Ela quicou e quicou sem parar Ela sentou na pica do chefe, na pica do chefe Ela quer sentar e quando ela...